Pessoal, chegou a sexta-feira quente e o sorteio da Copa do Brasil, o Dada Maravilha está ali conferindo, né, Dada? Vem aqui no telão os classificados para a Copa do Brasil, quarta de final. Você está meio bruxinho. Esqueceu? Ai, meu Deus do céu. Você está rindo porque vai pegar o Juventude? Pode vir. A mão com a sua. Mas 28, o Atlético de Juventude, Santos Internacional, Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. Atlético de Juventude é a disputa dos times pequenos da Copa do Brasil. Eu posso ficar aqui? Não, pode. Você tem nada para fazer. O campeão vai sair desse jogo aqui. Ah, não também não. Você pode torcer para o Moutinho mesmo. Você não vai te torcer para o Tico? E esse jogo aqui, Corinthians e Cruzeiro? É, esse aí, meu medo é o famoso apito, amigo, né? Seis pontos. Cruzeiro vai estrear lá no Itaquerão. Lá no Itaquerão, caiu lá no Itaquerão? Não, não tem nada disso não. Quatro já, já quatro. Ó, filho, fica quieto, senhor. Fica quieto, aí. Caiu no Itaquerão, Corinthians leva na mão. Mão grande. Vamos ver, então, o jogo. Esse é o jogo de vida, hein? Vamos ver o jogo de volta aqui, sorteados agora há pouco na CBF. Sorteiro da CBF é uma beleza, né? Juventude Atlético lá, dá maravilhoso. Lá no Sul. Juventude não tem experiência. É uma mão com a sua. Já jogou muito lá em Caxias. É, deitava lá em Caxias. Já começava 2 a 0. Então, nosso quarto de final, dia 19 de outubro, o Atlético decide fora de casa. Internacional de Santos, Palmeiras e Grêmio. E o Cruzeiro vem pra casa pra decidir com o Corinthians. Melhor, né? Melhor, com certeza. Mas não tem jeito, não. É contra tudo, contra todos. Independente de arbitragem, porque na bola o Cruzeiro é mais time. Ok, então aqui, ó. O Juventude e Atlético. Quem passar, que dá garantia que é o Atlético, enfrenta... Uma mão com a chuca. Enfrenta a Inter ou Santos. Quem passa aqui na semifinal. Dois freguezinhos, já? Não, mas não vai ser dois, vai ser um só. Ah, um só? Ah, eu quero pegar muito. Ah, você quer pegar muito, você não é bobo, não, né? E aqui, passando o Cruzeiro, enfrenta Palmeiras ou Grêmio? É, qualquer um. Qualquer um, você perde. Qualquer um. Qualquer um deles, aí. O Torreio do Atlético tá animado, tá sentindo? Ele falar que o time dele é melhor do que o Corinthians, ele não tá sentindo futebol, não. O Corinthians é muito melhor do que o Cruzeiro. Rapaz, eu ponho minha cinta no time do meu coração, não é dos outros, não. Uai, quem torce o time dos outros aí, é você. Dá a maravilha. Tá febril. Tá febril. O momento da torcida atleticana, em todas as situações, principalmente aquelas mais... Eu acredito. O Robinho tá sabendo, né, aqui. Você vai fazer a garra. Um funeiro. Sem sair, meu bem-vindos. Aqui é garra. Eu acredito. Ei, Robinho, você me fez lembrar Dadá. Porque ele tá humilde. Eu acredito. Eu já falava, não, é campeão, já vai ganhar, do orgulho do Dadá. Eu já fazia confusão logo, Leuzinho. Pois é. Então, quando foi perguntado hoje cedo sobre o sorteio que indica Corinthians como adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, Mano Menezes respondeu assim. Acompanhamos o sorteio como todo mundo, né, provável pelo interesse que tínhamos. Mas só vamos falar da Copa do Brasil, vocês sabem disso, né? Até convido todos pra dar um pulinho em Cariacica. Depois do jogo do Flamengo, a gente fala sobre a Copa do Brasil. Que não dá pra colocar, que nem diz lá no Rio Grande, a carroça na frente dos bois, né? Então, vamos pensar no Flamengo. Vamos falar sobre o Flamengo. É um jogo importantíssimo pra gente. difícil e estamos preparando aí os últimos momentos pra fazer um grande jogo lá, porque vai ser necessário. Tá certo, Mano, né? Vamos falar de Corinthians depois, tem um jogo difícil no Migo, né, Daniel? É, mas é porque o sorteio foi agora pela manhã, né? Então a gente tem que comentar assim, né? É como diz o Rodrigo Gonzaga aqui. Esse ataque do Corinthians, com as bandeirinhas abertas pelas pontas, e o juiz mais centralizado, tem que abrir o ovo, viu, mano? Tem que abrir o ovo. E o quarto ato dando orientação. Essa tática é infernal, ninguém me deu. Bom, essa, quem mandou? É o Rodrigo Gonzaga que me segue na hora. Então, abraço aí pro Rodrigo. Qual a pergunta? Essa foi ótima. Essa foi boa. É por isso que a gente fala, né? O telespectador, o telespectador é bacana demais. E essa interatividade com o Twitter do Alter Asport, o meu, o Arroba Otávio Toledo, do Vibrantim, do Dadá, a gente pode conversar e aprender muito, né? Porque as pessoas têm muitas ideias excelentes. É, mas...